Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal sobre nossos estudos diários aqui, movimentações para o mercado seguinte, para o dia seguinte. Quem não é inscrito aí no canal, vou deixar uma playlist aqui embaixo para inscritos no canal, então inscreva-se e para os vídeos aparecerem para vocês. Deixe um comentário aí sugerindo vídeos, sugerindo os problemas aí que vocês passam no Daytage ou se você é iniciante, seja bem-vindo aí e dê sugestões aí também nos comentários. Não esqueça não do like, não pesa nada, não dói nada, você vai acompanhar a playlist aí e vai ver que tem muita coisa boa, tá? E muita coisa real e muita coisa que vai te ajudar a dar um passo além do da sua vida e do que você está fazendo hoje, tá? Porque aqui é tudo preto no branco, tudo bonitinho, tudo certinho, passo a passo, gradual e você consegue com esses vídeos aqui diariamente, assistindo, reassistindo eles, você consegue, passando o dia, reassiste esse vídeo, olha o mercado, volta a assistir ele, tá? Para você aprender, para você entender do movimento, alguma coisa assim, começar a ver algumas situações que se repetem, que se repetem, etc e tal, pode te ajudar, tá? Vamos aqui para o estudo do Menindes. Minindes, nossa sala de aula é só entrar no nosso site shake3.com.br, que é uma sala fechada, uma área VIP exclusiva para nossos alunos, tá? Mas você pode participar, é só entrar lá, participar lá e ter 100 vídeos gravados e mais aulas todos os dias junto aí com a galera, tá bom? Vamos aqui ver o que a gente tem aqui para o Menindes. Menindes, ele pode abrir aqui e vir testar esse ponto aqui, tá? Vim testar esse ponto, voltar novamente aqui, lateralizar aqui, cair, testar esse ponto, voltar a buscar essa alta ou testar esse ponto, lateralizar esse ponto e subir, tá? Ele pode abrir aqui testando esse ponto aqui e trabalhando aqui assim, para cima e continuar alta, pode sim, tá? Pode sim, enfim, fazer mais ou menos algo nesse sentido aqui, tá? Fazendo uma expansão, isso aqui é um movimento de expansão, tá? Ele começa a fazer uma expansão aqui, ele começa a fazer um movimento, um triângulo contrário, assim, é um triângulo, ele é contrário, o pessoal que gosta de fazer algumas figuras, ele começa a acompanhar isso aqui, é quando o preço começa a se expandir, é quando o mercado começa a querer crescer, começa a querer buscar um movimento maior, romper, buscar mais liquidez, buscar, é dessa forma que ele no graficamente ele se mostra, tá? Então, dentro desses pontos, dentro desses pontos, ele pode vir aqui um pouco mais, voltar aqui, testar, voltar para cima, ele te tira do movimento, porque você acha que vai romper, ele volta, você acha que ele rompeu, que ele vai dar volta, ele rompe e vai embora mais um pouco, e nesses movimentos são longos, a amplitude muito grande, então, tome cuidado, stop, se vocês tem dúvida de stop, se vocês tiveram usando essas marcações, essas linhas, alguma coisa, se você entrou errado, stopa sempre depois dessas linhas aqui, dá um espacinho, stopa sempre depois dessas linhas, que é sinal que pode ser que ele dá continuidade no movimento, tá bom? Só para facilitar a leitura de vocês, vamos dar uma olhada no dólar, o dólar, apesar de ficar lateral aqui, ele ainda está tentando buscar uma alta, ele pode fazer, ele pode buscar aqui, esse rompimento e buscar esse ponto aqui, pode fazer isso aqui, ele pode abrir, ele pode abrir, vir testar esse ponto aqui, lateralizar bastante aqui, acumular um pouquinho, e depois vir buscar esse topo também, tá? buscar esse topo também, outra coisa que ele pode fazer, é dar essa testada aqui, nesse ponto, nesse ponto, às vezes até testar esse ponto, e voltar e cair muito forte, tá? Voltar e cair muito forte aqui, ele volta e cai mais ou menos nesse ponto, tá? Pode fazer isso aí, ele dá uma testada aqui, dá uma puxada aqui, e volta, cair de uma vez aqui, tá? mais ou menos nesse sentido, tá? Se a gente seguir aqui, ó, vai estar formando mais ou menos um canal aqui, ele vai fazer um, vai estar fazendo um canal aqui, tá? Saindo de um canal, tá? E é o ponto que ele rompe, busca um ponto principal lá, e volta a fazer uma correção, tá? Num ponto principal, que é esse aqui, tá bom? Então, é um dos pontos principais aí do nosso preço aí, tá? Tá muita linha assim, que eu defini um monte de coisa aqui, que eu quero mostrar amanhã, pessoal, no EAD, mercado rolando, e quando o mercado tá passando assim, rolando, é muito mais fácil pra galera ir compreendendo e melhorando os trades, tá bom? Esquece não, pessoal, deixa o like aí, compartilha, e faça um comentário, tá? Faça um comentário aí pra mim, tá? E se você for um cuzão, velho, não precisa fazer nada não, vaza daqui, foda-se, beleza? Porque tem um monte de gente aí que assiste aí, não se inscreve no canal, tem inclusive muito hater aí, que vem só pra assistir, você vem aqui só pra assistir, né? Comédia. Você vem aqui pra assistir e tal, você tá aprendendo alguma coisa? Você já fracassou, tá? Escreve aí, fracassado, vaza, escreve aí pra baixo aqui no vídeo aí pra mim, ó seus fracassados, vaza daqui, que aqui todo mundo ganha grana, beleza? Só pra ver se vocês estão vendo esse vídeo até o final, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal, vamos pra sala, vamos ganhar dinheiro, tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto